Já vi aqui duas fantassas mortas e já é este barbo. Como vocês podem ver, as águas não estão em condições. Isto é poluição. Os barbos andam a morrer porque querem. Reparem bem, isto é um bicho, já é um bom bicho. Vem para este pecho, como é que um bicho destes morre? Reparem bem, reparem bem. Um grande bicho que aqui está. Já agora, vou-vos aqui mostrar. Isto foi morto, foi para poluição. Ah tá cabrão. Opa. O que vocês pensam que foi isto? Olha, o barbo está duro, o barbo já está morto aqui há um agarrar tempos. A minha parte é o pau. Um belo barbo que deve ter que ir à volta de 2 ou 3 quilos. Não, mas também não, tem que ir com 1 quilo e tal. Pronto. Até quase 2 quilos. Não interessa. Bom barbo, não interessa o tamanho. O que interessa é que morreu e é um bom barbo. Reparem bem, no que aqui está. Isto não foi o pessoal que mandou para a coisa, digo eu. Linha para cima, eles acharam que não tem. Ovas, pô não, isto morreu mesmo da poluição. Prontos, é só para cá deixar aqui o vídeo. Para vocês verem como está isto depois. E vou ver se aqui protege, nem vou aqui apanhando. Ah, já gostei. Estou aqui na máquina da areia, aqui em São Caetano. Vou ver se eu encontro aqui, mas algum peixe morto para vos mostrar. Reparem. É mesmo aqui a última filmagem. Se me dão licença, as águas estão negras. Reparem bem no que aqui está. A água do Tejo não tem condições. Está aqui, está a descer de moscas. A água está podre, pôrra. Fabe com esta merda, fosca-se. Vou filmar, aí o terrecanto do Tejo, olhem bem. Eu quero matar o peixe, rapaz. Fábricas poluidoras, aí muitas. Olhem bem para a cor da água. Estava capaz de me descalçar, só para vos mostrar. Olhem aqui. Para vocês notarem aqui o fundo que isto aqui tem. A amostra está ali. Olhem aqui a análise, a água. Oh, até. Que nojo. Que nojo. A água não está em condições. Olhem lá, mostrem. Reparem bem nisto. A água não está boa. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Olhem aqui. E o que é que é aqui? Métro e meio? Vamos ver aqui o fundo, pôrra. Estão por onde? Vem para os mesmos aves. Estamos a brincar, ok? Estão a vir com isto, pôrra? Uma vez por todas, pá. Mas estou a polir o meio ao rio, pá. É uma vergonha. Vou tentar mostrar aqui mais nos filmagens ali mais à frente. Isto foi uma coisa minuta. A água agora estava limpa. Limpinha, limpinha. Água parecia vidro. Vidro não parecia, pá, mas estava boa. Reparem aqui bem. Vou chegar aqui à amostra. Olhem ali. Já não se vê. Já se vê. Vem aqui, gui. Minha metro. Minha tanto. As fábricas purificadoras que estão a polir o rio têm que acabar com esta merda, pá. Isto não é nada. Aqui que está. Fez uma coisa minuta. Fez uma coisa agora de minuto. Agora tive dentro de água e as águas estavam boas. Estavam boas? Entre coisas, não é? Que vai aos eventais. Os mostraram. Olhem aqui. Olhem bem para este nojo. Os que o lavo estão aqui a chatear. Mas a água não está em condições. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver uma amostra. E vê se a água não está boa. Olhem aqui. Vem saber quanto fundo é que isto aqui tem. Está aqui. A máquina da areia. Estava assim. Estava meio tiroso. Esfosca-se. Dá-me por aqui a água. Dá-me aqui. Calções. Cintura. Reparem. Não é tanto. Aqui no meio destas pedras.